Fala aí pessoal, aqui é o Jonathan Willian, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E dessa vez, eu estou aqui com o vídeo onde eu vou mostrar pra vocês a como fazer uma foto animada pelo seu celular. Sabe aquelas fotos animadas onde você vê pelo Instagram ou pelas redes sociais, pela internet afora, onde a imagem está parada, porém apenas algum recurso da foto está animado, está se mexendo? Bom, eu vou mostrar pra vocês a como criar este efeito e como fazer este recurso através do seu celular de uma maneira bem fácil e tenho certeza que você irá gostar. Então já desce aí, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. Então vamos para o vídeo? O aplicativo que eu vou mostrar pra você é o Zoetropic Free, que está disponível gratuitamente na Play Store, eu vou deixar o link aí na descrição. Então assim que você abrir o aplicativo, irá aparecer aqui uma tela para você adicionar a imagem, no caso eu já adicionei ela aqui, mas para você poder adicionar, basta vir neste menu na barra esquerda e clicar aqui em Nova Lembrança. Então selecione de onde você quer escolher a sua imagem, se é da galeria ou da câmera, eu vou selecionar aqui Galeria, e então eu selecionei a imagem que eu quis ali na galeria, no caso vai ser esta imagem mesmo. Agora, para você poder aplicar o movimento, é só você vir aqui nesta barra inferior, que você tem diversos recursos para você acessar e aplicar o efeito nesta foto. No caso, veja primeiramente quais os recursos da foto que você quer animar. No meu caso eu vou animar estas nuvens e vou deixar aqui embaixo parado. Para isso eu vou clicar aqui nesta primeira opção movimento e vou clicar e arrastar para adicionar estas flechas aqui na nuvem. Então é só fazendo isso em todas as partes que você quer animar, irá ficar mais ou menos assim. Se você quiser você pode adicionar animação em sequência também, é só clicar aqui nesta segunda opção e irá adicionar flechas em sequência. Aqui em estabilizar eu vou adicionar aqui em cima estes pontos, que serão onde a imagem estará estabilizada, no caso ali em cima. Agora, para que a parte de baixo não se movimente junto com as nuvens, eu vou selecionar aqui a opção máscara e vou pintar aqui tudo onde eu não quero que se movimente, no caso toda esta parte de baixo. No caso nesta parte nós precisamos ter bastante paciência para poder selecionar toda a parte de baixo ali sem errar. Tem que ter muita paciência mesmo. Bom, no meu caso aqui eu fiz mais ou menos aqui como exemplo, mas caso você veja que você errou, você pode selecionar aqui a opção de apagar e apagar ali onde você errou, no caso onde você marcou a mais do que deveria. Então é só indo ajustando aí e fazer da melhor maneira possível. E é claro que eu não acabei, eu vou selecionar ali máscara de novo e vou aumentar o tamanho do pincel para poder selecionar toda a parte que eu não quero que se movimente na minha foto. No caso eu vou deixar mais ou menos assim a minha imagem. Agora eu vou dar um play ali em cima para mostrar para vocês como ficou. Basta clicar ali naquela opção de play e vejam só que as nuvens já estão se movimentando na minha foto parada. Então este efeito fica bem bacana para você poder adicionar nas suas fotos e fazer umas edições bacanas para impressionar os seus amigos aí nas redes sociais. Então após isso você pode selecionar ali também se você quer a animação rápida ou lenta. Basta movimentar aquela barra superior. E agora para você salvar, basta você clicar aqui nesses três pontos no canto superior direito da tela e clicar aqui em salvar e exportar vídeo. Então aqui você pode configurar algumas coisas e então é só clicar aqui na opção com o logo. Então você pode salvar aqui em MP4 ou GIF. Como essa versão é gratuita, a sua imagem irá ficar com uma marca d'água. Mas existem aí diversos outros aplicativos parecidos com esse que não precisam de marca d'água. É só você procurar ali na internet. Se você quiser eu posso até trazer um outro vídeo aqui no canal mostrando um outro aplicativo que não tenha marca d'água. Mas mesmo com a marca d'água o efeito fica bacana e vale a pena ser postado. Então eu vou clicar aqui na opção MP4 e vou salvar esta minha imagem com movimento. Então é só aguardar aí gerar o vídeo que já estará pronto. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe um like aí se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. E veja este último vídeo que está aparecendo na sua tela, tenho certeza que você irá gostar. Então é isso, obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.